Mas você me desculpa, tá? Na boca. Ai, eu morro de constrangimento. Mas é que eu tenho que fazer umas perguntas íntimas pra você pra fichinha ficar completa, tá bom? Sim, sim, claro. Pode perguntar o que quiser, vai. Quais são os bens que você tem? Só você. Ah, não brinca, bovinho. Eu tô falando assim, de bens, imóveis, imóveis, sabe? Apartamento, sítio, dinheiro aplicado a essas coisinhas, Fafa. Essa ficha é indiscreta, parece até formulário do Imposto de Renda, não? Nossa, você tá desconfiando de mim, no book? Você quer ver a ficha? Não, 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 o que é isso? Além disso, eu tô sem os óculos de leitura. Vai, escreve aí, tá? Fala. É um quarto e sala, no aparte. Um sítiozinho em Friburgo. Que tamanho? Uns 100 mil metros quadrados. Eu não sei direito, mas depois te dou a metragem certa. O que mais? Ah, e o carro. O carro. Tem uma graninha na poupança. Quanto? É uns... Deixa eu ver. Uns 4 mil e quebrados, é. Foculo, né? É. E telefone? Não, telefone você tem porque eu vi, hein? Não, não, não. Aquele é do aparte, é. Não, não, mas espera aí. Eu tenho uma linha de telefone alugada, viu? Ah, é? É. Então tá ótimo. Olha, eu vou levar essa ficha pra imobiliária. Não, confiador desse. Eu tenho certeza que o apartamento já é meu. Olha aí, vai dar tudo certo, tá? Vai mesmo. Seu Nabuco, com licença. Eu queria falar com o senhor em particular. Claro, poupinho. Olha, eu vou levar a ficha, mas antes eu vou fazer a minha aeróbica. Olha como é que eu tô ficando durinha, rapinho. Beijinho. Tá, beijinho. Tchau. Tchau, colega. Tchau. É, senhor Nabuco, a Silvia chegou. O senhor não acha melhor conversar logo com ela? Mas por que esse seu amigo não procura um médico? Vai ver. Não, porque o médico dele tá viajando, tá em férias e vai demorar um pouco. É. E esse seu amigo tem que tipo de sintomas? Bom, tirando assim uma pequena depressão que ele teve quando eu soube da notícia, nada. Aliás, ele tá muito bem disposto, animado e parece até que rejuvenesceu uns 20 anos. Não, olha pra você ter uma ideia. Ele tem tanto apetite que hoje de manhã ele tomou um café como ele não fazia há muito tempo, na melhor época da vida dele. Você é muito íntimo desse seu amigo, né? É, sim, muito. É. E ele anda muito apavorado porque ele tem horror à doença, sabe? E você pode imaginar, num tumor na próstata. É, isso pra um homem fica... Olha, esse meu amigo, ele tem pânico de cirurgia. Quando, sabe, quando ele era menino, ele teve um choque anafinático, sabe? Ele teve que fazer uma operação de apêndice. E aí foi horrível. Foi horrível! Horrível? Mas como é que você sabe desse detalhe, Nabuco? Você já era amigo dele naquela época? Foi... Sim, claro. Não, não. É que nós somos como dois irmãos, sabe? Nós fomos criados juntos. Olha, Nabuco, você deve aconselhar esse seu amigo a procurar um médico. Imediatamente. Essa doença é grave. Você sabe disso. Mas é perfeitamente possível ser controlada. Desde que se faça um tratamento apropriado. Remédios. Injeções. Exatamente. E se não resolver, o jeito é uma intervenção cirúrgica. Ah, não! É logo, entomarmos uma operação. Nabuco! Desculpe, Silvia. Quem tem esse tumor sou eu. Não tem nenhum amigo, não. Mas será que você não tem outra solução que não seja uma operação? Por favor, não a operação. Seriamente doente. O Nabuco? Como? Eu nunca viria te contar isso, Paula. Se o Nabuco não estivesse se recusando a fazer um tratamento. Ele não quer se tratar. Ele pensa que está condenado. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se não... Se não? Se não, ele pode morrer, Paula.